Olá, estamos no nosso segundo dia do Circuito Acadêmico, a Cidade do Conhecimento. E vamos conversar agora com o utilizador do aplicativo Love College. Alisson, o que é esse aplicativo e por que você teve a ideia de criar ele? Boa noite, o aplicativo Love College é uma forma de trazer para os futuros acadêmicos, porque hoje em dia todo mundo praticamente busca uma formação superior e no mercado a gente tem várias opções de cursos superiores, de instituições e tanto escolher uma profissão em si quanto escolher onde cursar já é bastante complicado. As informações que essas pessoas têm hoje são informações basicamente de sites institucionais, por exemplo. Então o aplicativo é uma forma de avaliar instituições, trazer uma busca também e trazer opiniões de pessoas que estão vivenciando no ambiente acadêmico para pessoas que querem ingressar nesse ambiente. Então é uma forma de integrar esses dois públicos a partir desse aplicativo mesmo. Uma forma mais rápida e mais curta de interação, além do site institucional.